Boa, boa, boa minha família! Aqui quem tá falando é o WBits, vamos tentar terminar esse tutorial aqui, tá bem extenso, hein? Bom, como vocês sabem, o YouTube tá meio que brecando o tempo, né? Somente disponibiliza 15 minutos pro vídeo, então tô fazendo essa gama de vídeo enorme, sendo que dava pra resolver em um, mas vamos que vamos. Sem mais delongas, vamos pra cima, certo? Vamos pra parte de montagem de beat, certo? Vamos lá pro nosso pattern, certo? Deixa eu fechar esse aqui, deixar só o pattern aberto. Vamos clicar duas vezes aqui, ó. Clicou, tá selecionado? Clica de novo, ele vai selecionar. Vamos aqui, nosso pattern list, clicar com o botão direito, slip by channel, pum, já separou tudo, correto? Então vamos fechar aqui, vamos fechar esse aqui também, que nós não vai precisar mais dele. Então vamos pra nossa playlist, certo? Playlist. Como eu costumo fazer, vou selecionar todos, certo? Vou selecionar todos aqui. Mudar nosso grid pra bar, certo? Clicar, segurar e arrastar pro nosso playlist. Bom, vamos começar com o nosso, com esse Rude. Lembrando que tem que colocar em song aqui, pra ele poder tocar na playlist. Certo? Vamos colocar esse aqui também. Deixar ele. Bom, vou colocar o arret aqui também. Deixar ele aqui, ó. E aqui. E aqui. Bom, vamos começar. Vamos jogar o nosso kick aqui. Vou colocar aqui. Esse aqui também. Vamos deixar ele aqui. Vamos deixar ele aqui. Diferente dos do funk, o reggaetão, ele é um pouco mais cheio. Então, quanto mais você usar, instrumentos melhor. Vou jogar o ambiente, esse pad aqui também. Vamos jogar o ambiente, esse pad aqui também. Se eles achem necessário, colocar uma virada diferente. Então, vou selecionar o nosso kick, colocar ele aqui, certo? E aqui, make unique. Clicar aqui em make unique, certo? Ele abriu um novo kick aqui, pra gente poder trabalhar em cima dele. Vamos lá na nossa paterne. Clicar aqui em make unique, certo? Eu achei que ficou bacana. Vamos dar continuidade. Vamos adicionar esse aqui. Esse aqui não. Esse aqui eu adiciono depois. Esse aqui. Vamos colocar esse pad aqui. Esse pad aqui, então, eu vou deixar ele aqui no começo. Esse pad aqui, eu vou deixar ele aqui também. Então, esse aqui vai vir depois. Se sentiu que faltou presença do sub aqui? Então, vamos lá fazer o make unique também, certo? Eu vou tentar fazer o mais breve possível, pro vídeo não ficar extenso. Make unique. Clicar nele. Criou um novo sub aqui, certo? Mas ele vai ficar com as mesmas masterizações do outro, o mesmo canal. Então, ele vai... É como se você tivesse feito um clone, certo? Vou tirar isso aqui. Deixar ele mais longo. Pera aí. Deixar aqui. E... Bom, gostei dele assim. Vou deixar ele aqui também, certo? Vamos deixar ele mais... Vou jogar isso aqui pra cá. Vamos deixar... Vou copiar ele aqui. Do jeito que tá. Control B. Deixar ele aqui. Deixar ele aqui. Amor aqui. Deixar ele aqui. vamos completar um botão direito com a terra ou dá um clique com o botão direito vamos pegar esse aqui ó clicar em cima dele com o botão esquerdo colocar aqui porque ele tem a viradinha aqui aqui a gente vai dar um uma caída no pitch para ele vir cheio depois bom vamos colocar esse aqui aqui e esse aqui também é certo colocar esse pé aqui também não deixa você deixar esse aqui aqui a gente vai dar uma caída certo não caindo a gente só vai usar esses dois aqui vamos ver como vai ficar acho que eu vou colocar um sub aqui para ele dar uma caída sabe que ele subiu um um colocar ele aqui deixa eu achar ele aqui cadê tu o efex vou colocar ele aqui ó pegar clicar ele arrastar e jogar aqui ó eu vou colocar esse cache cache aqui ó Vamos pegar esse Esse aqui Vou colocar esse reverso aqui Só pra dar um Normalizar nele Pra ele ficar lindinho Vou lá no grid, vou colocar em Nune Pra gente poder acertar Vou dar o zoom aqui Vou deixar ele bem rente aqui Deixa eu desligar essa paradinha aqui Vou dar o ctrl z Achei bem rente aqui Tá vendo? É muito importante você ser detalhista Certo? Ele não ficou 100% Vou deixar aqui Pronto Agora ele ficou 100% Tá vendo que ele tá muito grande? Eu vou dar um Fazer um esqueminha aqui Que eu sempre faço Não sei se é certo Mas eu gosto de fazer Esse esqueminha Pra ele dar uma Uma baixada Ih, não tá dando certo Mas tá bom Vou deixar ele aqui assim Certo? Vamos lá Vamos abaixar o volume dele Porque ele com certeza tá bem alto Vamos deixar ele Vamos ver como é que ficou Pera aí Viu que ficou bacana? Vou tirar isso aqui Vamos deixar ele bem mais Não, não ficou bacana Vou dar o ctrl z Ele vai voltar Produção é teste Viu idealmente? Executa Não deu certo Dá o ctrl z Já era só dar o ctrl z aqui Vou mudar o nosso grid pra bar Pra facilitar a nossa vida Pum Aí, tá vendo? Ficou bem fácil É, vou colocar esse aqui Deixa eu dar um corte ele aqui Pra ele poder ir Tranquilamente Vou selecionar ele Tecla shift Colocar ele aqui Que é pra fazer a mesma coisa Vou jogar ele pra cá Certo? Eu achei Eu achei Esse sub bacana Pra deixar ele no começo Então vou colocar ele aqui Aqui no começo Certo? Eu vou remover esse aqui E aí Tchau 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 Toda essa edição que eu fiz aqui Selecionar o sub Esse reverse E esse cache Vou colocar ele aqui E aqui a gente vai finalizar o nosso bit Certo? Vamos deixar ele aqui Esse aqui Aqui também Esse aqui também Vou colocar Esse reverse também aqui Certo? Fazer a mesma parada aqui Selecionei com o control Arrastei Shift, arrastar pro lado Certo? Tudo bem básico Esse aqui também vou colocar ele aqui Vou diminuir aqui Pra ele finalizar aqui E deixa eu ver o que eu preciso fazer mais aqui E é isso O nosso bit está pronto Bom, vamos ouvir o nosso trabalho inteiro Certo? Eu vou ficando por aqui Meu nome é Wbits Eita Meu nome é Wbits Espero que tenham gostado E ficamos com o nosso bit pronto Tchau 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 Tchau